A live ela sente Então, essa do Xbox que eu tenho a mais antiga Ela tem uma luzinha que ela avisa que tá ligada e desligada Só que a que eu comprei ela não avisa não E essa que eu comprei eu uso só no PC Vou colocar a parte 2 porque a primeira parte eu fiz Pode me convidar pra sua sessão Caramba, mano, só 90 dias sem fazer live ao vivo Ixi, é costume Tá ligado? Eu não sei se eu te contei Não sei se eu te contei, mas... É... Não sei se você chegou a ver a live que eu fiz de Guitar Hero lá Jogando no... Fiz uma live lá de Guitar Hero É... O YouTube... Ele não tá divulgando, entregando pro pessoal Depois da live, tá ligado? Só eu posso assistir Acho que eles privatizou o meu vídeo Olha o Pedro Ih, mano, agora, velho E o Union Hall nós vai fazer uns vídeos aqui, mano Pro canal dele Me chama aí então pra sua sessão, Pedro Eu tô no mal de história aqui Eu entrei quase agora Fica aí, pô Olha o Kaique Ele falou que ele vai entrar... Ele vai entrar nesse... Ele vai entrar nesse grupo que eu tô contra Eu tô... É você? É que minha... é eu Cara, é porque você criou mais uma conta É que a outra aí eu vou vender, mano Amanhã Caralho Ele o cara fica vindo... Ah, Pedro, para com isso, mano Você vai vender uma conta boa pro cara? Quanto você vai vender esse pé? E as suas contas... E você não vai ter conta de rico, não? Você vai ter que se matar de novo? Essa... Minha... Tá escrito... Tá com bom dinheiro Deu certo mesmo? Você conseguiu vender mesmo aquela sua outra conta que você falou pra mim? Eu vendei amanhã pro cara Você ainda vai vender? Você ainda vai vender? Entendi Me chama aí pra sessão online aí Quem, eu ou quem? Quem, eu ou quem? Adiciona com uma... Adiciona com uma amiga aí nessa conta aí Eu vou criar uma sessão por convite aqui Aqui, 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 aqui Adiciona com uma amiga nessa conta aí Adiciona 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 É só os dois aí que tá no grupo Pronto 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 Eu vou sair aqui, mano Tá mal eco essa porra, mano Eu vou sair aqui, mano Depois eu vou sair Tá mal eco do caramba Vou gravar uma live com eco aí É foda É ruim mesmo, rapaz É ruim mesmo Oi, esse é bichão Oi, esse é bichão Oi, esse é bichão Oi, oi, oi Tá porra, agora tá É um eco abusado agora Alô Você tá dando um echo pra ele Tá dando um echo Caralho, todas as contas que você criar, vou ter que te adicionar, mano Vai ficar um monte de conta sua parada aqui nos meus amigos Nossa Toda a conta Para de ir a conta, cara Eu tenho... Eu tenho três, pô Cadê a minha... Qual das duas? Qual das duas? É a... Letalfake Letalfake É, no grupo fica esse nome, no jogo fica... É... A sua pausa Em inglês Lembra do convite do... Serviço Ótimo, mandei pra ir pra sessão aqui Mandei pra ir pra sessão Preciso já ficar online Já ficar online Onde que vai mesmo? É... Serviço Jogar serviço Pode ser nada salvorito Nada salvorito Capituras Capituras Aqui ó, puxei 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 Deixa eu ver que nesse avô O GT aqui Por que? Por que? Tava... Deu... O limite aqui Vendeu só a conta por quanto? Vendeu só a conta por quanto? 170 Vai jogar na sua conta? Vai jogar na sua conta? Na conta de alguém da sua casa? Não, ele vai mandar o e-mail, assim... Vai jogar na conta Vai jogar na conta Mas é só pra GTA Não aceito o convite Por que você tá comendo essa bolacha? Por que eu não comi pão? Por que eu não comi? Comeram todo o pão aí, não sobrou muito Cadê? Cadê? Qual que foi? Qual que foi? Entra, ô Pedro Entra Ah, Kylane, caramba Eu não vi onde tava essa bolacha aqui Tava lá em cima Se for dar o seu cartão, você compra, né? Mandei o convite, viu? Ah, mas será que ele vai ficar fazendo essa merda, velho? Tô aqui Parou o e-ca, hein? Tá me ouvindo? Tchau Tô, tô Tô, tô Agora tô aqui Habilitou o mic? Habilitou o mic? Habilitou o mic? Eita, pô, o convite aceito... Caraca, mano Tá um pouco vulgado isso aqui, mano Tá um pouco vulgado isso aqui, mano Eu tô na... tô numa missão já Tô na... tô numa missão já Tô na... tô numa missão Na missão do captura Tô esperando que você ia aceitar o convite Tô esperando que você ia aceitar o convite Manda aí de novo agora Agora vai E aí, Kaique, outro amigo meu, cara Ele fez... Dois atos dois pra mim E uma... Outra menina, ela fez dois atos dois pra mim Duas vezes? Já com uns quatro mil na conta Quatro mil não Quatro milhão, quer dizer Peraí, tem como ainda passar carro pro outro? É, pra passar carro pro amigo tem Caraca, velho Caraca, velho Da hora Fora Aí ele me passou... Esses três carros aí Aí eu comprei o hangar e aí ele me passou dois jantos, mano Caraca, o moleque foi monstro, hein Caraca, moleque foi monstro, hein Tá ali com muito aceito Ele tá pegando Pô, eu cheguei e o ninhão já saiu É porque tava dando mó eco E ele vai gravar pro canal dele Ele não quer fazer um vídeo com eco, tá ligado? Ah, ele vai fazer um vídeo? É, pô, ele me chamou aqui aí eu entrei pra ajudar ele Aí você já entrou também, aí deu mó eco Bora, Pedro Bora, Pedro Bora, Pedro Já E aí, tudo certo já? Certo já Ah, eu tô esperando ele entrar aqui Pedro, é você aqui entrando? É T.I.U. Break? Isso Essas contas doidas Ele é mó desconhecido Ele é mó desconhecido Não, aí, deixa eu colocar a tag Tu coloca a tag lá Vai aparecer pra personalizar Aí, tu coloca a... A foto do perfil da conta? Hã? A foto do perfil da conta do Pedro? Rapaz, esses caras aí é foda, mano É tipo assim, dá pra colocar o nome em um grupo Aí, no jogo fica o nome do outro jogo Dá pra você deixar outro nome, né? Dá pra você deixar outro... É, aí dá pra deixar até... Aí, disponibiliza assim... Quinze letras e números Aí, só, só e aí Smell Like A bitch Na camiseta do seu personagem Ou no seu perfil? O seu É... Pa... É... Pause o seu coração, né? Pausa o seu coração, não é por cima? Ah É... 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 Ó... Ó... É... 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 Ah, já adiciona o nosso favorito aí O que pediu o Submarino de novo, né, Kaique? Pra entilar alguma coisa, né? Peraí, não entendi Peraí, pô, Kaique, peraí que eu tenho que pedir o Submarino de novo, né? É, porque no Submarino você vai puxar todas as missões, né? Ah Mas me fala uma coisa, no Submarino você tem aquele helicóptero que você comprou adentro lá? Tem, tem um Submarino e um helicóptero Então sabe o que vai precisar Porque... Ah, você falou... Você já tinha ido na ilha, né, na primeira missão, não já? Foi, foi Ah, então a gente vai fazer só as preliminares e depois o final As preliminares é boizinha pra fazer Eu encontrei já o Torre de Comando já Suave O final deu um pouco de trabalho, hein, mano, pra fazer Mano, o meu eu consegui concluir jogando com o jogador aleatório, desconhecidão Acho que era Kringle, tá ligado? Nossa, mano, a gente se matou muito pra tentar terminar, mas a gente não seguiu Por fim deu certo Agora eu vou pegar Que nível você já tá agora, Pedro? Dez? Nove Adicionou o favorito? Adicionou? Aham, claro Pedro, agora você tá deixando o Oliver jogar no seu controle agora? Não, ele sempre jogou no outro dele Ah, só você mesmo que joga no seu controle É, eu não consigo jogar no controle dele não Fecha o grupo aí, tá ok Fecha o grupo aí, tá ok É, é bom que eu já tenho uma noção, né Mano, só que eu vou falar uma coisa pra você, mano Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto